Olá pessoal, saudações em Cristo. Sejam bem-vindos ao canal da Comunidade Católica Gerando Vidas aqui no YouTube. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio, estamos aqui, graças a Deus, iniciando a semana e trazendo informações de oportunidade de trabalho. Todas essas vagas que eu vou falar aqui nesse vídeo, as entrevistas acontecerão amanhã, terça-feira, no formato presencial. Estaremos recebendo algumas empresas aqui no nosso espaço, para que os nossos encaminhados sejam devidamente entrevistados por estas equipes de recursos humanos das empresas contratantes. Eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, para que você tenha acesso a todas as informações e faça corretamente a sua inscrição. Lembrando sempre que são encaminhados os candidatos que estejam dentro do perfil e dentro da quantidade de vagas oferecidas. Ou seja, se nós estamos encaminhando se nós estamos divulgando 5 vagas, significa que serão encaminhados os 5 primeiros candidatos que fizeram a inscrição que estejam no perfil. É sempre assim. Não é isso? Então, você pode se candidatar em quantas vagas você quiser e você pode receber vários encaminhamentos diferentes. Eu até rogo a Deus para que você consiga vários encaminhamentos que assim aumentam as chances de você sair mais rápido do desemprego, né? Bom, antes de falar das vagas, vamos dar aqui algumas informações importantes. Os encaminhamentos destas vagas serão enviados hoje até às 8 da noite. Ou seja, enquanto essas vagas não forem preenchidas totalmente, o vídeo ficará aí em divulgação. A partir do momento que essas vagas sejam preenchidas completamente, o vídeo é retirado de divulgação. Deixe aí o seu like aqui no nosso vídeo. Peço aí, por gentileza, que você deixe o seu like para que a gente faça essa interação, né? Juntos aí podemos fazer essa interação. E peço também que você, nos comentários, isso eu peço, por favor, deixe aqui nos comentários, deixe o seu testemunho. Coloque o seu nome completo, o tracinho que você acha do trabalho da comunidade católica gerando vidas, principalmente no que se refere às ações de empregos. Então, por favor, deixe aí o seu testemunho, tá legal? Coloque o seu nome completo para saber com quem que eu estou falando, né? Que eu vou interagir com você. Então, por favor, coloque aí nos comentários o seu testemunho. Peço também, por gentileza, que se você puder, seja um amigo colaborador. A gente tem recebido aí muitos pedidos de pessoas que já estão desempregadas há algum tempo e carecem de muitas coisas, como, por exemplo, as cestas de alimentos, né? Como, por exemplo, até passagem para fazer a entrevista, ou seja, sair do local de sua residência, de sua moradia, até o local de entrevista e voltar para a sua residência. Então, se você puder, seja um amigo colaborador. Juntos, independente do valor, juntos, a sua ajuda aí, a nossa aqui, a gente vai conseguir alcançar um número maior de pessoas. Então, por favor, se você puder, seja um amigo colaborador. A nossa chave de acesso ao Pix é doi arroba comunidade gerando vidas ponto com ponto br. Doi arroba comunidade gerando vidas ponto com ponto br. Você que está ajudando nesse momento, envie sua mensagem lá para o nosso WhatsApp 982459971, 982459971, que já tem voluntário lá para te acolher. Te agradecer pelo seu gesto de generosidade, que fez a diferença, tenha certeza, fez a diferença na vida de alguém, fez e faz, né? E também queremos saber o que nós podemos te ajudar. Se por acaso você estiver também buscando uma oportunidade para trabalho, nós vamos verificar dentro do seu perfil as vagas que estão disponíveis nas ações que faremos ao longo dessa semana. Lembrando que, em cada ação dessa, 10% do total das vagas são destinadas aos nossos voluntários do Gerando Vidas e também aos amigos colaboradores. Ou seja, os amigos colaboradores a gente também trata igualzinho, tratamos os nossos voluntários. Agora, pessoal, não faça doação atrás de um encaminhamento. Não faça isso, porque não vai funcionar. Faça uma doação de coração aberto com o intuito de ajudar alguém que neste momento está mais necessitado que você. Tá bom? A nossa intenção aqui é nós tratarmos todos da melhor forma possível, como estivéssemos acolhendo o próprio Cristo e tratando todos de forma igual. Tá bom? Se puder, seja um amigo colaborador. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de novas oportunidades. Olha aí, preste bastante atenção para você não errar. Oportunidade de auxiliar de serviços gerais para trabalhar com terceirizado em uma grande rede de mercados, a maior rede de mercados do Rio de Janeiro, com vagas aí em todo o Rio. Baixada, Cidade do Rio de Versos Baixos, tem até uma loja nova agora, né? Em Jacarepa Guar, não é isso? No tanque, que inaugurou. Está inaugurando hoje, não é isso? Inaugurou hoje. Tem vagas para Niterói e São Gonçalo. Requisitos para auxiliar de serviços gerais. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham pelo menos o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. São 20 vagas. Se são 20 vagas, serão encaminhados os 20 primeiros candidatos que fizerem a inscrição, que estejam no perfil. Que é isso que eu acabei de falar, né? O conjunto de requisitos. Manobrista. Manobrista é para trabalhar na área de logística da Ambev, lá em Nova Iguaçu. Vaga para ambos os sexos. Tem que ter experiência anterior na função. Pelo menos o ensino fundamental e experiência anterior na função. Uma excelente oportunidade. Vagas de auxiliar de produção para Baixada Fluminense. Essa vaga de auxiliar de produção na Baixada Fluminense é para a área de cosméticos em Nova Iguaçu. São 10 vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não pede experiência anterior na função. Uma excelente oportunidade também. Agora, auxiliar de produção para a cidade do Rio, para o bairro da Penha, zona norte do Rio. Aí já é para uma indústria de alimentos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não pede experiência. São 8 vagas, então serão encaminhados os 8 primeiros candidatos que fizeram a inscrição que estejam no perfil. Auxiliar de embalagem para essa indústria de alimentos na Penha. São 11 vagas. E aí 5 vagas são para o período diurno, 6 vagas são para o período noturno, onde tem o adicional noturno. Os requisitos são os mesmos. Tem que ter o ensino fundamental completo, pelo menos. Não há necessidade de experiência anterior na função. Então essas são as vagas desse vídeo. Preste atenção como é que você vai fazer a inscrição. Lembrando que você pode se candidatar em quantas vagas você quiser. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai ver que tem lá inscrições e um link. Você vai clicar nesse link e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é qual o seu e-mail. E por favor, preencha com muita atenção para você não errar o seu endereço de e-mail, porque o encaminhamento para os candidatos selecionados é enviado por e-mail. A próxima pergunta é qual o código da vaga que você está se candidatando. O código destas vagas são o mesmo. Anota aí, 23, 23. Então você vai colocar lá 23 e vai preencher o cadastro com muita calma, muita paciência, muita atenção. Estando tudo ok, pum, aperta o botão de enviar que ele vem para cá. Os nossos voluntários e voluntárias do setor de recursos humanos vão verificar e fazer aquela triagem, né? Respeitando a ordem de inscrições, quem está no perfil e dentro da quantidade de vagas. Quem estiver vai receber o encaminhamento hoje, segunda-feira, ali por volta de 8 da noite. Não vai passar de 8 da noite que essas entrevistas acontecerão no formato presencial no dia de amanhã, terça-feira. Tá bom, pessoal? Então essas são as informações que nós queremos levar aí para você. Uma excelente semana. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.